O Domingo de Ramos abre a Semana Santa, uma das mais importantes para os católicos junto com o Natal. A história da paixão, morte e ressurreição de Cristo são lembrados durante toda a semana, até o Domingo de Páscoa. É um tempo assim fértil da igreja, um tempo de um retiro espiritual profundo de cada cristão, da família e de toda a comunidade. Segundo conta a história, Jesus ressuscitou próximo ao equinócio de primavera, quando dia e noite tem a mesma duração e sob uma lua cheia. Pontos levados em questão para a escolha da data da Páscoa. A Páscoa é definida da seguinte forma, após o dia equicênio, a primeira lua cheia, se ela der depois do dia 25 de abril, a Páscoa é o domingo que antecede o dia 25 de abril. Se esse dia, o dia da lua cheia, após o dia equicênio, der no dia 21 de abril, esse dia fosse domingo, a Páscoa se dá no dia 25 de abril. A Semana Santa é um tempo de reflexão, de oração, é época de rever conceitos, pensar na vida, nos nossos valores, nossos costumes. É tempo de amor, pois foi por amor que Ele deu a vida por nós. E segundo a história, Jesus teria se entregado aos soldados romanos e sido condenado pelo povo judeu, dando a vida para salvar a humanidade. Mas a Semana Santa não se resume apenas à morte e ressurreição. É um tempo em que nós unimos ainda mais entre nós e na pessoa de Jesus Cristo. Um tempo de graça, de bênçãos e de muita riqueza para o nosso coração, para a nossa vida, pois realmente é o momento da nossa intimidade profunda com Deus. Cada dia da Semana tem um significado. O Domingo de Ramos celebra a chegada de Jesus a Jerusalém. A segunda é conhecida como a Segunda das Trevas, pois precede a morte de Cristo. Na quarta, é lido o Ofício das Trevas para lembrar a proximidade da morte de Jesus. Dias de muita fé que emociona muitos fiéis. Semana maior para a gente, dentro da nossa crença, da nossa igreja católica. Mexe com a fé da gente, a nossa fé é multiplicada, por saber que tem um Jesus Cristo que doou a vida dele por nossa causa, pelas causas da humanidade. Obrigada. 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 Obrigada.